Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast da Ralf Express. Hoje temos um episódio do Raridades Inusuais, bem especial, mas enfim, é um episódio interessante, que vamos falar de uma coleção de livros brasileiros, de uma editora brasileira, que em um certo período, nos anos 1980, tinha uma proposta muito, muito interessante, e depois vamos falar de um autor brasileiro que desenvolveu essa proposta, não sei, de outra editora, mas ele conseguiu desenvolver. Enfim, a editora é a brasiliense. A brasiliense, nos anos 1980, era uma editora relativamente grande e tinha uma curadoria simplesmente espetacular, quer dizer, autores como o Karel Tchapek. Você via, no final dos livros, os lançamentos. Aí eu ficava babando, adolescente, jovem, na escola, via lá Almoço Nu, Cartas do Iage, e outros livros do Burroughs. Depois você folheava um pouco mais, vinha lá O Coração das Trevas, e aí você vê a qualidade da curadoria, do Conrad, né, do Joseph Conrad, a qualidade da curadoria da brasiliense, é que eles lançavam só O Coração das Trevas. Primeiro, O Coração das Trevas nunca tinha sido lançado ou era uma obra relativamente rara no Brasil. Então, não era absurdo lançar O Coração das Trevas, igual, absurdo, enfim, não é. Cada um faz o que quiser, cada editora faz o que acha melhor. Mas temos aí bem umas oito edições diferentes, me parece, que é um exagero para um autor tão rico quanto o Conrad, que tem outras obras interessantes, né, que você pode lançar. E a brasiliense já sabia disso. Então, não saía só O Coração das Trevas, saía, por exemplo, Sobre os Olhos do Ocidente, uma obra sobre os terroristas niilistas russos, né, os socialistas evolucionários, que é espetacular e nunca mais saiu no Brasil, pelo menos que eu saiba. Under the Western Eyes, né, em inglês. E por aí ia. Mas o... junto, né, com essa curadoria sensacional e essa proposta multifacetada, né, uma proposta rica, realmente, de lançamento de autores no Brasil, de traduções de autores que não ficavam numa obra só mais conhecida, né, tínhamos também um esforço, podemos dizer, pedagógico, que pra mim, que era um jovem, como eu falei ali, né, nos anos 80, no final do fundamental início do médio, que na época se chamava primeiro e segundo grau, aliás, era muito, muito bem-vindo, muito válido, porque você saía da condição de não saber nada, numa condição de ter uma introdução bem escrita, em geral por pessoas de destaque, nas áreas específicas, de temas fundamentais. Então, assim, é muito célebre nesse sentido, trabalhando com conceitos, a coleção primeiros passos, né, então eu, quando era jovem, né, muito tempo atrás, eu li da coleção primeiros passos o que a mais valia, o que a ideologia foi escrita pela Marilena Schaui, pela filósofa da USP, né, trabalha com uma espinosa, eu li o que é o anarquismo, que era até de uns redatores da Folha, né, é importantíssimo pra minha formação política, né, foi, seria o princípio filosófico e político que eu seguiria a partir de então, até hoje. Eu li também o que é utopia, que era do Teixeira Coelho, não sei nem se é falecida, foi professor da ECA USP, de biblioteconomia, de arquivística, né, e outros, muitos outros, o que é teatro, né, o que é mais valia, o que é cinema, que acho que foi também um professor da USP que escreveu, não lembro agora se era Erlino Machado, enfim, era um material muito rico, que dava mais introdutório, então isso possibilitava ao jovem ter acesso a um universo, tudo que você não tinha acesso na escola, as escolas às vezes usavam esse material, era interessante, eu me lembro que a gente começou a comprar por causa da escola, né, pedia às vezes um trecho, os professores de história tinham o que é colonialismo, então assim, esses materiais eram muito ricos, né, era um aumento de, digamos assim, é, foi um aumento importante no Brasil, embora com todos os horrores e crises daquela época, que foi um momento de libertação, né, de sair do jugo corrupto dos militares para ter um pouquinho mais, digamos, de liberdade, isso dá um certo fôlego, né, para essas propostas e chega até as escolas, como eu falei, mas a Encanto Radical cuidava de conceitos, a Encanto Radical, não, desculpa, é o primeiro espaço que não dava de conceitos, a Encanto Radical, agora sim, a Encanto Radical, como essa edição aqui, do Pasolini, ela cuidava de personalidades, mas não eram biografias babacas, né, eram livros introdutórios de apresentação da vida e da obra do autor por jornalistas e críticos, alguns autores, escritores e alguns professores que se tornariam, eram pesquisadores, se tornariam professores da USP, o próprio Fernando Machado, se não me engano, escrevendo sobre pessoas que tiveram uma grande importância no desenvolvimento do homem e da humanidade, mas não o óbvio, né, um outro livrinho aqui interessante, mas não nada de óbvio, né, era, na verdade, uma proposta que contemplava autores e, digamos, personalidades muito, muito complexas e muito diferentes de Garrincha a Freud, literalmente isso, e aí ela tinha esse design, né, esse tamanho fácil de pôr na mochila, né, vocês podem ver que é um volume desgastado, já veio de sebo, eu acho que eu já comprei no sebo na época, mas isso daqui me acompanhou até a faculdade e vários desses, eu fui perdendo ao longo dos anos, não é, uma coisa que você perde, além de, sei lá, dentes e igual cachorro, né, e dinheiro e roupa, é livros, mudança com gente sem caráter que rouba ou que você empresta e não devolve, né, então você perde bastante. Então, assim, era um livro sobre personalidades, mas muito distinto de biografiazinhas padrão ou chapa branca, então, por exemplo, os livros que me marcaram muito dessa coleção Encanto Radical, além do Pasolini, foi o primeiro texto sobre Pasolini escrito no Brasil, isso em mil novecentos e, vejamos, oitenta e três, o primeiro texto sobre Pasolini, um livro sobre Pasolini no Brasil, não é Pasolini, né, um dos maiores diretores roteiristas do cinema italiano do século XX, ele só teve um livro no Brasil em oitenta e três, já tinha morrido quase dez anos, né, me marcou muito também o livro sobre Flávio de Carvalho, né, o arquiteto e crítico cultural, escrito por um arquiteto, não vou me lembrar, não vou me recordar os nomes agora, e eu não costumo anotar nada, então, mas eu me lembro que era um arquiteto e era, eu perdi esse livro, né, mas era incrível você ler sobre alguém como Flávio de Carvalho que andou de vestido na Praça da Sé, que desafiou em 1920 uma processão de Sexta-feira Santa, se chegando, aliás, né, uma processão de Sexta-feira Santa, essa personalidade, né, era uma coisa, assim, vibrante, era incrível você descobrir alguém assim no Brasil, né, numa biografia de alguém assim que nunca seria lido, seria uma relíquia de universitários, né, outro que me embarcou bastante é o que o Leminski escreveu sobre Matsu Baxô, né, muito melhor do que o que ele escrevia sobre os porretas simbolistas poranaenses, que ele é o livro do Baxô é muito bonito, é muito bom, né, e por aí vai, né, tinha o dos diretores de cinema que eu conheci, não só Pasolini, mas a Eisenstein, Grift, eu li todos esses para conhecer esses que eu não conhecia nada, né, não sabia quem eram esses caras, e por aí vai, né, ah, tinha um que me marcou muito que é o da professora da PUC, achada da USP também, de literatura francesa, agora eu não vou lembrar o nome dela, que escreveu sobre Lothré Amon, isso é importantíssimo, né, eu buscava muito autores como Lothré Amon, e quando eu li esse livro, logo depois eu li a tradução do Willer, pela Max Lemonade, né, do Canto de Maldoror, foi uma revelação, né, então assim, esses livros para o jovem, mesmo para o universitário, né, como eu falei, a coleção que o meu espaço usou, o Encanto Radical, foram fundamentais, né, e agora a gente pode falar dessa edição, que foi a única minha que sobrou do Encanto Radical, ela é facinha de achar, custa merreca em sebo, e eu recomendo, né, é barato, não ocupa espaço, é gostoso de ler, pode ter vários erros factuais hoje em dia, né, quando se compara a uma biografia escrita profissionalmente ou para um estudioso com uma bolsa ou, né, alguma coisa de pesquisa, mas vale a pena mesmo assim. E esse livrinho, eu conheci, então, o Pasolini, em 1990, 1991, através desse livrinho, que já era velho, né, a gente tinha quase 10 anos nessa época, e foi um dos primeiros livros também de Luiz Nazário, e aqui a gente fala do autor brasileiro, Luiz Nazário é professor, né, da Universidade Federal de Minas, do Departamento de Cinema, ele trabalha com cinema, tinha muitos anos, né, e no departamento trabalha com história do cinema, né, mas ele trabalhou muito tempo nessa, nessa, digamos assim, em conhecer, entender um pouco a personalidade de Pasolini, né, Pasolini tinha uma personalidade complexa, como alguns dos grandes autores do século XX, que a gente já comentou aqui, alguns a gente não comentou, mas vai, como é o caso do, por exemplo, do Mishima, né, do Gore Vidal, do... um que a gente comentou aqui, o Bolanho, do Ernst Junger, esses autores, eles têm muitas diferenças, às vezes eles são diametralmente opostos em política, em visão de mundo, mas eles têm um elemento em comum, que é o pensamento herético, né, eles não conseguem se situar num espectro ideológico padrão, né, eles até conseguem, por algum tempo, mas não é alguma coisa toda degringola, e eles são, ou são expulsos, ou são perseguidos, não é, e eles precisam se reinventar, precisam reposicionar o pensamento deles em relação a esse panteão ideológico. E o Pasolini é bem isso, ele foi um escritor, um cineasta, quase que um complemento, né, ele não fez tantos filmes assim, acho que não chega a dez, né, Catone, Mamá Roma, de aviões passarinhos, teorema, de aviões com o Samateu, é, deve chegar a uns doze filmes, acho que não chega a isso, né, ele começou a digitar diamente, também motivado por dinheiro, não é, quer dizer, escrever roteiro dá muito mais dinheiro que escrever livro, e, mas ele era basicamente um poeta, basicamente também um pensador da língua, ele teve uma formação na universidade, né, uma formação universitária em letras, e nessa época essa formação era uma formação voltada ao estruturalismo clássico, né, especialmente aquela base da, do círculo linguístico de Copenhague e do círculo linguístico de Praga, mais ou menos complementando um ao outro. No caso do Pasolini, talvez por algum professor dele, a base do círculo linguístico de Copenhague parece mais forte, né, então ele é mais próximo de Ilmes Levy, Banveniste, os também herdeiros dessa concepção, não é, desde as teorias de enunciação do Banveniste até a semiótica mesmo, né, do Reymar, estão bem próximas do Pasolini, então ele era uma pessoa que tinha uma visão, digamos assim, da política como linguagem, e isso era bastante radical, bastante, digamos assim, inclusive profundo, né, de certa forma, considerando a época e os recursos, mais ou menos, da época. Isso permitiu que ele, digamos assim, se posicionasse e percebesse a emergência de uma nova modalidade ideológica que ele denominava de neofascismo, o novo fascismo, que era um fascismo mediático, que é exatamente o tipo de ideologia política que alimenta o Bolsonaro, o Trump, o Boris Johnson, né, o Orbán, o Putin, o inimigo do Putin, que é o Zelensky, e tantos outros no mundo todo, né. Então, o Pasolini percebeu essa emergência como através da análise de signos linguísticos, né, então ele era um teórico, na verdade, fez alguma formação assim, e ele aplicava isso mais ou menos aos filmes dele, essa visão. Então, o Nazário se fascinou com isso, escreveu o primeiro livro, e muitos anos depois, em dois mil e, nem tem aqui, porque tem vários desenhos aqui, iniciais, essa belíssima edição, eu acho que é de dois mil e sete, é, sim, de dois mil e sete, ele apareceu com todos os corpos de Pasolini, pela editora Perspectiva, eu não sei se esse livro ainda é disponível, deve ter em cego, pelo instante virtual, deve ser facílimo de obter, né. E aqui, o Nazário, né, ele retoma o que ele, inclusive esses livros da coleção Encanto Radical, eles tinham um subtítulo que aparece no verso, e isso é um dos melhores subtítulos delas, né. O do Baixô, é, por exemplo, também muito bom, é um, uma brincadeira que o Leminski faz com a Nascenda de Okuma, quase assim, um dos livros de viagem do Baixô, e aqui, o Nazário trabalha com essa ideia de urxão na sociedade industrial, que é espetacular esse título, né. E aqui, no Todos os Corpos do Pasolini, ele vai fazer uma divisão da, não é bem uma biografia, né, uma biografia, esse gênero tão, sei lá, inglês, né, anglo-saxão, você tem a divisão lá, a fula nasceu durante a infância, fez isso, fez assado, fez feito, fez cozido. O Nazário não está interessado muito nisso, ele está interessado, na verdade, nas encarnações do Pasolini, tanto que ele se colocava, né, porque o Pasolini era um autor que, digamos assim, ele colocava o corpo dele, digamos, no conflito direto, né. É curioso porque eu li recentemente uma matéria de jornal da Folha, sei lá, falando que o Piva era um conservador, que seria hoje visto como um conservador pelos militantes homossexuais ou da causa homossexual, LGBTQIA+, o que é um completo absurdo, ele nunca, o Piva, como o Pasolini, bastante influenciado pelo Pasolini, aliás, inclusive na busca de uma poesia mais primal, né, poesia com registro quase etnográfico, né, xamânica, ele era um herético, então, evidentemente, ele não seguia grupos, ele não seguia pautas, né, ele seguia o que ele achava que ele iria seguir. O Pasolini era muito parecido. Então, só que o Pasolini fazia isso colocando-se na luta, né, não deixando a luta de lado e seguindo, se atrelando a uma visão mais ou menos tranquila da realidade. Ele se colocava na luta. Então, ele sofreu muito, né, foram dezenas de processos, quase todas as vezes ele perdeu, foram, sei lá, centenas de ameaças de morte, foi uma vida relativamente confortável, mas ainda assim, muito difícil, né, muito, principalmente o início dela, se estabelecer em Roma, uma cidade caríssima, né, ou seja, né, foi uma vida difícil porque ele nunca arregou o conflito, né, ele, não que ele enfrentasse na porrada se fazia, embora eventualmente ele pudesse fazer isso, mas ele se colocava, né, você sabia quem era Pasolini, sabia o que ele pensava, sabia o que ele defendia, né, nesse ponto, como eu falei, ele parece com esses autores que eu mencionei, que tem essa, essa virtude, que nem sempre é uma virtude, né, no caso de Pasolini era. Não é, não sei se no caso do Mishima ou do Junger, mas no caso do Pasolini era. E o que que o Nazário faz? Ele divide o sumário em corpos, né, o corpo vivo, o corpo massacrado, o corpo em testamento, o corpo marcado, o corpo da obra, o corpo da cidade, por aí vai. Que é uma forma interessante, então você puxa elementos da vida pasoliniana através da, tanto da, digamos assim, da interpretação dessa vida, pelo próprio autor e por outras pessoas, porque ele consultou um manancial gigantesco de obras sobre Pasolini, muitas nunca traduzidas em italiano, né, também em obras filmográficas, em outras mídias, né, Pasolini fez até peça de teatro, inspirado por Carlo Delano della Barca. Então, é um livro, digamos assim, esse aqui é a introdução, e esse livro é o desenvolvimento e a conclusão muito tempo depois, né, quer dizer, não que ele se complemente, inclusive o próprio Nazário me falou, ah, esse livro é desse, né, que agora você tem esse, mas eu tenho muita, como eu falei, eu tenho uma relação de afeto muito grande com esse livro, que me apresentou esse escritor magnífico, esse poeta, esse cineasta, esse, não é, artista, né, xamânico da sociedade industrial, mas de um, não bem de um xamanismo, né, mas de um xamanismo clássico, vamos dizer assim, um orfeu realmente, né, e, não é, mas essa obra aqui é a definitiva, realmente, se vocês querem conhecer um pouco mais sobre Pasolini e todas as contradições da sociedade italiana em torno da morte dele, né, que foi um período muito conturbado da Itália, final dos anos 70, né, meados para o final dos anos 70, e o Nazário aborda esses temas todos com bastante coragem, então é um livro que eu recomendo bastante, e, como eu falei, quem se interessar e conseguir encontrar esses livrinhos, compre, vale a pena, é uma lembrança de uma época mais esperançosa, posso dizer assim, né, a gente não está em tempos muito esperançosos ultimamente. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.